Moda feminina com qualidade, preço e bom gosto. Gente, quando eu falo de bom gosto, eu falo de peças lindas como essa, uma blusa paiteia, uma saia. É o Espaço Frio estreia no Shop Tour. E tudo que você tá vendo aqui, ó, já é a coleção Primavera-Verão com preços especiais. Então você vem na loja, vem com o tempo, vem passear, passeia pela arara, você vai achar peças lindas como essa aqui, ó. Olha essa camiseta, gente, uma camisa na verdade. Já com a moda caveira, tá super em alta. E peças tendência você encontra aqui. Essa loja é realmente um achado. E o legal é que você vem pra loja, eles parcelam de 3 a 5 vezes no cartão de crédito. É uma loja de shopping na rua. Então você vai achar preço e condições melhores. Quer acessórios? Olha a variedade de acessórios que eles têm. Tem lenços também, cintos, jeans, uma variedade imensa. Camisa e musseline. Olha aqui, ó, várias cores pra você escolher. Então anota o endereço, vem pra loja, vem conversar com eles. Ó, Rua Cachoeira, 1254. Telefone pra você entrar em contato, 245176. Quer se vestir bem, com qualidade, preço bacana? Vem pra cá que você vai adorar. Espaço Free.